Um homem reza enquanto vê o tornado se aproximar de sua casa. Tarde demais para fugir. Abaixo de céus ameaçadores, pessoas contam como salvaram suas vidas. Esta mulher diz que sua casa perdeu as janelas e a família ficou abraçada no hall esperando o pior passar. Este homem correu para o porão e, dez segundos depois, sentiu o sofá sacudindo. Dezenas de tornados varreram o meio oeste americano, atingindo partes de Viscosia, Indiana, Illinois, Michigan, Ohio e Kentucky. Os ventos atingiram 100 quilômetros por hora, trazendo chuvas de granizo do tamanho de bolas de tênis. Jogaram carros pelos ares como brinquedos. Destruíram casas. Pequenas cidades no centro de Illinois foram as mais atingidas, principalmente no condado de Washington, onde várias casas foram reduzidas a uma montanha de destroços. Estradas bloqueadas dificultam a chegada de equipes de resgate. Ainda não se sabe ao certo o número de mortos e feridos, mas a polícia teme que muitas pessoas ainda estejam embaixo dos escombros. Para os sobreviventes, dias difíceis pela frente. É hora de contabilizar as perdas e recomeçar.